Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube, convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente, cara, eu vou falar pra vocês, eu tô bem revoltado, bem chateado com essa arbitragem de ontem, né, tô aqui diretamente do Lago de Como, e queria, cara, falar que o Flamengo vai ser sempre isso, né, contra tudo e contra todos, essa loucura que a gente viu ontem, ah, mas tudo bem, questão do pênalti, é, a gente, tem muita gente dizendo que foi mesmo, é, outros dizendo que não foi, agora o lance do gol do Gabigol, muita, muita gente concordando que, que realmente tava em posição legal, é, a arbitragem dele invertendo tudo, é, cara, até escanteio, é, falta no Rossi, que era pra vermelho do Fernandinho, o Fernandinho não era nem pra ter ficado, não era nem pra ter batido o pênalti, porque era pra ter sido expulso muito antes, então foram, foram muitas situações aí, é, ruins no jogo do, do Flamengo contra o Atlético Paranaense, e acaba aí que, o Flamengo era pra vencer o jogo, jogou até bem, era pra vencer o jogo, mas foi prejudicado demais, e acabou perdendo a liderança, não perdeu na partida de ontem, porque empatou e ficou na frente do Atlético Paranaense, mas o Botafogo venceu por 2x1 o Grêmio, e passou em um ponto o Flamengo, ok, os torcedores brincando, que o Botafogo tá guardando a vaga pro campeão, é, independente de qualquer coisa, o Botafogo passou, mas foi um jogo muito importante pro Flamengo, com o empate no último minuto, né, do menino Everton Araújo, e a gente vai falar sobre isso aqui, tem muita informação pra gente passar pra vocês, é, inclusive o, o PC de Oliveira, né, o, o árbitro, analisou a questão aí da gestão dos acréscimos, né, e ele mostrou que a bola saiu pro escanteio antes da minutagem que o árbitro falou que ia dar mais, ou seja, cortou qualquer tipo de reclamação do time do Atlético Paranaense e explicou que o tempo de acréscimo anunciado pelo árbitro é o mínimo a ser concedido, ou seja, foi o tempo mínimo com relação a acréscimo que realmente tinha que ser concedido. Então, chororô do Atlético Paranaense, quem tem que reclamar de alguma coisa é o próprio Flamengo, é o próprio Flamengo, né, o Flamengo é que sim, teve, foi muito prejudicado. E a gente tem aí, é, a questão do, do lance do impedimento do Gabigol sendo divulgado pela CBF, sentiu a pressão, divulgou rapidamente, né, é, o integrante da equipe do VAR, olha só, o árbitro Anderson Daronco marcou o impedimento 14 segundos após o Camisa 99 balançar as redes. O integrante da equipe do VAR ainda classificou a anulação do gol como excelente decisão, né, é, olha só, as falas são as seguintes, não decidiu ainda, marca impedimento então, aguardo o reinício, disse o membro do VAR. A decisão do campo é impedimento, afirmou Daronco. Aí, tem uma primeira situação de impedimento que pra mim ele tá legal. Quando cruza, tem aquele toque que eu vejo o Gabigol entre o goleiro e o zagueiro, comentou o Michael Stanislaw. O jogador número 44, penúltimo defensor, a referência é a cabeça do defensor. Temos que encontrar o ponto de queda da cabeça dele. Nós vamos lá no jogador que faz o gol, que é o número 99. O jogador que faz o gol está em posição de impedimento, confirmada a decisão de campo, relata Daiane Muniz, e sempre prejudica o Flamengo. E vamos àquela fala do CNM, né, que o VAR mostra o que ele quiser mostrar. É lamentável tudo isso. Então, excelente decisão, o goleiro está fora, o último é aquele, o penúltimo é esse, afirmou o integrante do VAR. Parabenizou, excelente decisão, que vergonha. Daronco ainda foi questionado por um jogador do Flamengo, provavelmente Gabigol, após a anulação do gol. Quem faz o gol está impedido. Sou eu? Sou eu? É, porque a bola veio de um parceiro teu, do teu companheiro. É inacreditável, gente. É inacreditável. Eu, sinceramente, não consigo entender. E sabe o que é pior? O Matheus Bach, filho do Tite, auxiliar do Flamengo. Vocês vão ver aqui a coletiva, vocês vão ver a zona mista do Everton Araújo, vou dar uma informação importante aí sobre o Everton Araújo. Mas é impressionante. Sabe por quê? O filho do Tite, o Matheus, ele disse que a arbitragem foi boa. Ele disse que a arbitragem foi boa. É inacreditável. É inacreditável. E a gente, então, tem aqui uma notícia muito importante, né? O menino vidente, será? O Everton Araújo, ele mandou pra namorada, olha só, a conversa dele com a namorada. Fui, amor. Até logo. Ele até é vida. Te amo demais. Vou fazer um gol hoje, hein? Tô na torcida. Isso viralizou. Essa conversa dele, do Everton Araújo, com a Débora Couto, né? Que é a namorada dele. Viralizou nas redes aí. Cara, mas eu vou até abrir aqui a nossa cobertura lá do jogo com o Gabriel Orfão. Eu vou abrir com o Everton Araújo falando sobre esse momento, sobre tudo. Ali na zona mista também os gols. O gol, na verdade, não vou botar os gols do jogo, mas o gol do Everton Araújo, a comemoração e, na sequência, a coletiva do Matheus Bach. Eu gosto muito dele. Mas, pô, falar que a arbitragem foi boa é brincadeira, né? Pô, foi uma loucura, né, Matheus Bach? Uma loucura. Agora, eu queria só lembrar você que na Superbet você tem até R$500,00 de bônus. Olha a Superbet aí. Até R$500,00 de bônus no primeiro depósito. QR Code tá na tela aí. Aproveite, garanta o seu bônus no primeiro depósito. Agora, aceite o bônus da Superbet, né? E a gente... Vamos com calma, vamos com calma que, assim como o Urubu da Sorte, nós vamos voar. Nós vamos tomar essa liderança de novo. O frentista tá só guardando a vaga. É isso aí. Vamos com tudo. Olha, convido você a garantir por R$0,99 o Urubu da Sorte agora mesmo. Número da Sorte, né? Você pode aí tá ganhando R$100.000,00 ou R$20.000,00 de R$1.000,00 com o Urubu da Sorte. É espetacular. E fica até o final que tem um momento especial do Paparazzo Rubro Negro na reta final do vídeo. Tamo junto. Vamos pro vídeo. Vamos acompanhar aí o Everton Araújo e também o Matheus Bach. Gosto pra caramba dele, mas foi mal nessa daí, hein? Primeiros jogadores do Flamengo deixando aqui a arena abaixada. O Ege errando a porta por ali. O lateral direito, o Ege, foi titular na vitória do Flamengo. Hoje, parando pra assinar uma camisa. Fabrício Bruno na sequência. Diogo Lemos. Matheus Cunha. Verton, Clayton. Os crias do Mengão. Bruno Henrique. BH parando pra dar um autógrafo. Tá bem, BH? Tá bem, Everton Araújo. BH não tá muito bem. Sinalizou por aqui. Por tudo. Gratidão. Agradecer a comissão, né? Pela oportunidade. O grupo que me ajuda bastante dia a dia. Todos que, de alguma maneira, me ajudam. E somente agradecer por tudo. O que você lembra do lance? Ah, eu lembro ali que eu fui pra área, né? Aí nos dois canteis eu não fui. Aí me deu na minha cabeça de ir pra área. Aí consegui antecipar ali e consegui abiciar, graças a Deus. Everton, agora eu queria que você falasse um pouco sobre a expectativa pro próximo confronto contra o Bahia. O Flamengo segue com uma lista de desfalques. Então você e os outros jovens acabam podendo ganhar cada vez mais espaço. Depois desse gol, qual é a sua expectativa aí pra esse duelo com o Bahia? A expectativa é a mesma, né, cara? Tá ali preparado, pronto ali pra se tiver que entrar, todos que entrar, dar conta do recado. Vitória do grupo, né? Como o seu valor aí, tem uns jogadores na seleção, outros lesionados e a gente tem que dar conta do recado. Everton, dá pra dizer que hoje foi na raça, foi na vontade, que o Flamengo conseguiu. Esse empate tem um gostinho de vitória, dá pra dizer? Sim, sim, foi na raça, foi na vontade. O Flamengo tem que ter isso, né? Tem muita vontade, raça ali na hora de estiver jogando. E acredito que esse gol saiu assim. Muito obrigado, Everton. Everton, queria que você falasse um pouco, assim, da importância desse gol. Você é um garoto que tá subindo da base e, assim, quando você dá a cabeçada que você olha, o Pedro tinha acabado de dar uma cabeçada muito parecida, o goleiro foi buscar e pegou. Era o último lance do jogo, um jogo já muito nervoso. Qual a importância pra você fazer esse gol? E eu queria que você contasse, assim, todas as dificuldades que você passou pra chegar até esse momento no Flamengo. Pô, cara, é... Passam milhões de coisas na cabeça, né? É... Já lembro da época do Volta Redonda ali, quando eu comecei. É... Ali onde minha família sempre me apoiou. É... Sempre me... Me orientou ali. Mas nós já passamos muita dificuldade, cara. Muita dificuldade dentro de casa. E... Passam um milhão de coisas na cabeça, né, cara? Ah, amor. É... É... Vem... Vem um milhão de coisas na cabeça e... Pô... Gratidão, gratidão, cara. Gratidão por tudo. E por isso que eu dediquei esse gol pra minha família, por tudo que a gente já passou. É... Tudo que... Que eles já fizeram por mim e tô muito feliz, cara. Já falou com ele? Já ligou pra eles? Como é que foi lá na sua casa? Pô, liguei pra minha mãe ali, minha mãe chorando, cara. Não consegui segurar também. Comecei a chorar. Minha família toda mandando mensagem. E pra mim isso não tem preço, cara. O que te estoura é essa que você pregunte e ia fazer o gol? Tem preço? Ah, é... Quanto eu fui despedir da minha namorada ali, né? Falei que... Quando a gente foi pra aquecimento, eu falei que ela queria fazer o gol. E graças a Deus fiz. Deu tudo certo. Falei. E graças a Deus. E graças a Deus. E graças a Deus. E graças a Deus. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus, Clever, César aqui do lado. Gabriel Hoffa, canal Paparazos Rubro Negro. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse resultado, né? Que acabou sendo um empate, mas com um pouquinho de gol de vitória. Flamengo teve uma dominância em alguns momentos da partida, mas a gente sabe, diante da dificuldade, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão da arbitragem, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desse resultado. Então, eu acho que se tivesse corrido o tempo normal, eu acho que se tivesse corrido o tempo normal, eu acho que se tivesse corrido o tempo normal, ia acabar os 52, como ele deu 7. Ele deu 1 a mais justamente pelo tempo que o Atlético perdeu de jogo. E o resultado, cara, foi consequência do desempenho da equipe. A equipe fez um jogo muito bom, muito bom, com consistência defensiva. A gente sabe da força do Atlético jogando aqui na arena, como tu falou. Eles tiveram algumas chances, mas nós tivemos chances mais claras, mais vivas. Nós tivemos o domínio do jogo, por grande parte do jogo. Deixamos de fazer o gol e acabamos sendo castigados nessa eficiência que o futebol hoje em dia precisa de eficiência. Mas o nosso time mostrou que tem coração e que vai competir sempre até o final. Vai se entregar sempre até o final para buscar o resultado. Completando, Matheus, foi um empate com gosto de vitória para nós, né? Pela importância do grupo. Por isso que a gente está os três aqui. O grupo que trabalhou na ausência do Tite. Um grupo que trabalhou na ausência de 10 jogadores importantes, né? A gente tem cinco na seleção, tem cinco jogadores lesionados. Ayrton, Cebola, Alan, Igor e Carlinhos. E perdemos o Bruno Henrique na volta por problemas estomacais. Então a meninada que estava no banco, a meninada que entrou, o grupo. A gente trabalhou muito para esse jogo em cima disso, né? E essa sequência que a gente vai ter pela frente. Então tem que valorizar nesse sentido como foi o jogo que a gente foi. Igual no primeiro tempo, melhor no segundo, criando mais oportunidades. E não merecia sair daqui com uma derrota. O empate para nós tem gosto de vitória. Boa noite, Cé. Vai falar só. Eu quero enaltecer, não pelo gol, né? A participação do Araújo, do Everton Araújo. É um menino que é um jovem que nos dá prazer, assim, de trabalhar com ele. Diariamente, ele só abre a boca para passar coisas positivas. Todo o ajuste, toda a observação que a gente faz com ele no treinamento, ele, se não entende, nos procura novamente, procura vídeos. Enfim, é gratificante mesmo, né? E eu, como cristão, assim, eu vejo que algumas coisas são interessantes, né? Um jogo como esse, o tamanho do jogo, uma rivalidade tão grande, não que ele seja diferente dos demais, mas, assim, isso serve de referência para o trabalho, para todos os atletas, né? A gente tem dado conteúdo a todos e hoje ele foi... É legal que o grupo inteiro reconhece isso. Quando ele entrou no vestiário, todos aplaudiram, então, essa imagem, né? A performance dele, a imagem, ficou guardada aí na minha retina e estou compartilhando com vocês também. Boa noite, César, Kleber, Matheus, Cidão Marinho da Litoral News. Equipes vencedoras, né? Equipes campeãs, elas sempre mostram muita personalidade dentro do gramado. Hoje o Flamengo toma um gol de empate no finalzinho e consegue ter força para buscar o empate, porque, se a gente olha o jogo como um todo, não era justo o Flamengo sair daqui derrotado, né? Não era justo. Passa para vocês uma mensagem que os jogadores estão mostrando essa confiança, essa coragem, que nunca vão desistir, porque eu até senti a equipe cansando um pouquinho na reta final do jogo, mas o Rossi, por exemplo, o tempo inteiro, vai para frente, vai para frente, tentando gol. Essa equipe de coragem é uma marca que vocês também estão buscando com o Flamengo em busca de títulos? Obrigado. Coragem, um atleta que não tem coragem hoje em dia não joga, cara, pelas pressões que tem no futebol. Foi muito importante a gente ter virado o último jogo. A gente não tinha virado ainda desde que a gente tinha chego e vencido uma partida. Aconteceram situações nos trabalhos durante a semana, de uma equipe e outra, e uma equipe está perdendo e ter essa persistência e se acreditar, esse trabalho de fazer o que a gente está fazendo vai dar resultado. E quando chegou no jogo, a gente tomou o gol e senti que os atletas acreditavam que nós tínhamos a capacidade de fazer o gol. E quando um ou outro duvidavam um pouco, estava o companheiro do lado que empurrava e falavam, não, a gente vai chegar e estava a gente no banco e falavam, não, vamos que a gente vai conseguir um empate, cara. E eu acho que isso é uma característica que a equipe vai cada vez mostrar mais. Essa equipe tem alma, o que tem alma. Aqui, gente, do Thiago da Flá TV, eu percebi que na relação para essa viagem aqui a Curitiba e ainda em cima do que o Kleber falou, do respaldo que os garotos têm dado, foram 14 jogadores formados no Nino Urubu, 14. Isso é quase que 60% do elenco à disposição para essa partida. Eu queria saber como é que tem sido de vocês o feedback dessa molecada num momento, onde já citadas as ausências aqui também pelo Kleber, a gente perde jogadores por convocação ou por situação médica e o quanto que eles se mostram solícitos. Talvez até numa pegada, como o César disse, do Everton Araújo, de ter a humildade, de que estão em uma fase de aprendizado, mas ao mesmo tempo se chamando a responsabilidade de se mostrarem prontos para jogar pelo Flamengo, que não é pouca coisa. Kleber, Matheus. É muito legal, a gente vem com um trabalho assim desde a nossa chegada do ano passado, com o Mário que agora não está mais com a gente, sempre junto com a gente, o Gilberto na coordenação. O Bahia, que é o treinador do Sub-20B. Agora, com a subida do Felipe, a gente continuar com esse trabalho. Diariamente, tem no mínimo três, quatro atletas das categorias de base treinando com a gente, a gente valorizando. São meninos que já estão dentro do ninho, já têm esse espírito, são campeões, recentes campeões de Libertadores, campeões brasileiros, têm muitas conquistas. São meninos maduros e que a gente fica passando nossos conceitos e dando a eles essas condições. Um dia é eu, outro dia é o Matheus, outro dia é o Sampaio, tratando eles como a gente trata todos os nossos atletas. Então, é satisfatória não ter medo de colocá-los, as oportunidades vão aparecer. E agora, nessas condições que a gente está, a realidade está mostrando isso. Então, ali a gente tem jogadores que estão crescendo mesmo, nesse processo de trabalho da base e esse complemento que a gente faz. Última pergunta aqui. César, Matheus, Kleber, boa noite. Independentemente de algumas situações adversas que o Flamengo está encontrando, acho que falar de arbitragem, no jogo passado o Flamengo ganhou também uma péssima arbitragem. Acho que falar de arbitragem choveu no molhado, até porque a gente fala, não muda nada e, às vezes, você até corre o risco de ser suspenso. A adversidade de jogar no gramado sintético. Um time bem armado, que é o Atlético Paranaense, que tinha 100% de aproveitamento e apenas um gol sofrido aqui até agora, no Campeonato Brasileiro. E uma equipe do Flamengo ao quebrada, com diversos desfalques, jogadores entregues ao departamento médico. E, na última coletiva, o Tite pediu o apoio do torcedor, que o torcedor apoiasse essa equipe por conta de todos esses problemas que todos nós estamos vendo. E o torcedor apoiou. O torcedor veio hoje, lotou o espaço que estava destinado ao visitante, mesmo com o clima adverso que a gente sabe que existe aqui na Arena da Baixada. E o torcedor ficou orgulhoso, independentemente do resultado, com a atuação e entrega da equipe dentro de campo. Qual é a importância do apoio do torcedor incondicional nesse momento e nessa sequência que o Flamengo vai ter, porque tem mais jogos importantes, tem o Bahia que está surpreendendo nessa reta inicial do Brasileiro, tem clássico com o Fluminense, tem um jogo dificílimo, o Flamengo sempre encontra dificuldade em Caxias do Sul, só tem pedreira para o Flamengo nessa sequência. O torcedor hoje foi fera demais, foi fera demais, tem momentos que a gente conseguiu se impor na partida e a gente conseguiu fazer, aqui é um caldeirão, é complicado jogar aqui, a gente conseguiu fazer com que a torcida deles ficasse um pouco mais tensa e dava para ouvir a nossa torcida cantando, quando a gente tomou o gol, por mais que tenha sido muita, muita, inflou o caldeirão deles de novo, mas a nossa torcida não desistiu e foi o reflexo da nossa equipe e nós vamos precisar bastante na sequência, porque nós temos jogadores jovens, lesão faz parte do futebol, agora eu não sei outro campeonato que uma equipe perde 5 jogadores por 9, 11 rodadas para uma competição de seleções, eu acho que é justo com os clubes, todos os clubes, mas o torcedor vai ser muito importante para nós e apoiar esses atletas todos, esses jovens e todos que fazem parte do grupo, porque um erro faz parte do futebol e quando o jogador erra querendo acertar e depois a torcida aplaude e incentiva, a confiança do atleta não cai, ele vai tentar de novo a próxima, agora se ele comete um erro querendo acertar de novo, procurando a melhor solução e erra e ele escuta uma vaia, às vezes por mais que o companheiro dê um apoio do lado, por mais que a gente dê um apoio, muita gente vem na cabeça, o cara se abate um pouco, é só a gente pensar o nosso dia a dia, o que é uma crítica de uma pessoa que vem do lado por uma coisa que tu está fazendo querendo acertar e a gente não vai acertar sempre, eu tenho certeza que o torcedor entende isso e vai ajudar a gente para caramba já contra o Bahia, no Fla-Flu e em qualquer lugar que a gente vai, porque em qualquer lugar que a gente vai, a nação vai junto. Obrigado, obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado. É isso, e o Flamengo então deve ter alguns jogadores como o próprio Léo Ortiz, que entrou para dar lugar ao Everton Araújo, sentiu a coxa, se foi ficando no jogo até ser substituído, mas tentou segurar o máximo na partida, o Léo Ortiz, o próprio Fabrício Bruno, Davi Luiz, são principalmente jogadores do setor defensivo sendo avaliados, a gente precisa demais do retorno do Ayrton Lucas e do Alan, porque aí você teria o Léo Pereira à disposição na zaga novamente e não precisaria do Léo Ortiz fazendo a função de volante ali, apesar de estar muito bem, ele tem esse problema, vai ser reavaliado aí no Ninho do Urubu. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, tamo junto, valeu!